Olá, meu nome é Zaira, eu sou estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal na Universidade Federal dos Vazes do Jequitinhô e Mucuri, a UFVJM. Sou orientada do professor Marcos Alvaringa, também faço parte do Núcleo de Estudos em Manejo Integrado de Pragas. E como requisito da disciplina estágio em docência 2, eu irei falar um pouco sobre os principais pragas de grãos armazenados. Bom, a crescente necessidade de produtos para suprir a demanda mundial de alimentos, tendo em vista o crescimento populacional, exige que os grãos ou sementes colhidos nas lavouras, eles sejam mantidos com o mínimo de perdas quantitativas e qualitativas, até que chegue ao seu consumo final. Segundo a CONAB 2021, a produção de grãos no Brasil na safra 2020-2021 foi de cerca de 271,7 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 5,7% comparado à safra de 2019-2020. O que mostra que teve um aumento de 14,7 milhões de toneladas a mais na safra 2020-2021. No entanto, existem algumas perdas trazidas pelas pragas. As perdas quantitativas, elas são de aproximadamente 10% do total produzido. E essas pragas também, elas causam perdas qualitativas, que podem comprometer totalmente o uso do grão produzido, ou desclassificar ele para outro uso de menor valor agregado. Mas então, o que favorece essas perdas quantitativas e qualitativas nos grãos? Um fator que favorece é a estrutura armazenadora deficitária. Os armazéns graneleiros de grande capacidade estática, eles possuem um sistema deficiente ou inexistente de controle de temperatura, e também possuem deficiências no sistema de aeração. E também não ocorre um efetivo monitoramento da massa de grãos para verificar fatores importantes, limitantes no armazenamento dos grãos, que é a temperatura, a umidade e a presença de insetos. Outro fator que pode favorecer as perdas quantitativas e qualitativas dos grãos é a disponibilidade de poucos inseticidas registrados para o controle de pragas dos grãos armazenados. E isso vai limitar a alternância de ingredientes ativos, que é recomendável para evitar a seleção de insetos resistentes. E conhecendo um pouco sobre as principais pragas de grãos armazenados, de acordo com o seu hábito alimentar, elas podem ser classificadas como pragas primárias ou pragas secundárias. As pragas primárias, elas atacam os grãos sadios e dependendo da parte que ela ataca, ela pode ser classificada como interna ou externa. As pragas primárias internas, elas vão penetrar no grão para completar o seu desenvolvimento. E assim ali, a sua fase jovem vai desenvolver no interior daquele grão. Já as pragas primárias externas, elas destroem a parte externa do grão e depois elas se alimentam da parte interna do grão. No entanto, elas não necessitam de se desenvolver, elas não se desenvolvem no interior deste grão. Então, o que difere a praga primária interna da externa é que uma se desenvolve no interior do grão atacado e a externa não. Ela se desenvolve, talvez, em outro ambiente ou na parte externa do grão. E as pragas secundárias, elas não conseguem atacar um grão sadio, como as pragas primárias. Elas necessitam que esse grão, ele esteja danificado ou que já tenha sofrido o ataque de uma praga primária, para assim ela poder atacar esses grãos. E geralmente, essas pragas secundárias, elas têm uma alta capacidade de reprodução, então, aumenta rapidamente a sua população, essa densidade populacional aumenta muito rápido, o que vai causar, então, prejuízos elevados no armazenamento de grãos. Além disso, esses insetos, essas pragas, elas são divididas em dois grupos. O grupo dos besouros, da ordem coleóptera, e o grupo das traças, da ordem lepidóptera. Como representantes do grupo dos besouros, nós temos a risoperta dominica, o citófilos orizai, o citófilos eamais, o tribólion castanho, o lasioderma serricorne, orizai filus surinamensis, o criptolestes ferrugíneos e o acantossélides optectus. E representando o grupo das traças, nós temos a citotroga cerealella, a plódia intercuctela e a efêstia queniela. E além desses insetos, os grãos armazenados, eles ainda podem sofrer o ataque dessas pragas, dessas outras pragas, os roedores e os pássaros, que vão provocar perdas na qualidade do grão, devido à contaminação que eles transmitem. Agora, então, conhecendo um pouco melhor sobre cada uma dessas pragas, primeiramente, sobre a risoperta dominica, um coleótere da família Vostrichidei, o seu ciclo de vida de aproximadamente 60 dias, é uma praga primária, ou seja, ela ataca grãos sadios, e os danos causados é tanto pelas larvas como pelos adultos dessa praga. E o dano causado é que os grãos, eles são perfurados e com grande quantidade de resíduos da forma de farinha. Eles adaptam-se nas mais diversas condições climáticas, e os principais hospedeiros é o trigo, a cevada, o triticale, arroz e aveia. Os citófilos orizaios, citófilos e amais, estão colocados aqui juntos, porque tem uma semelhança tanto morfológica como na sua biologia, ambos são da ordem coleótra e da família curculiônido. O ciclo de vida de ambos é de aproximadamente 34 dias, é uma praga primária interna de grande importância, pois ela possui a infestação cruzada. Mas o que vem a ser nessa infestação cruzada? É a capacidade que esses insetos têm de infestar tanto os grãos no campo, como também no armazém. E as danos causadas podem ser tanto pelas larvas como pelos adultos desses insetos, e elas vão provocar uma redução de peso e na qualidade do grão. Os seus principais hospedeiros são trigo, milho, arroz, cevada e triticale. O tribólio castanho, também um coleótra da família Tenebionide, possui um ciclo de vida de aproximadamente 20 dias, é uma praga secundária e os seus danos provocaram a deterioração dos grãos. A lasioderma serricorne, em coleótra da família Anobiridem, tem o seu ciclo de vida de 30 a 90 dias, é uma praga primária. Os danos são causados apenas pelas larvas deste inseto, e ela vai provocar um elevado potencial de destruição e consumo do produto armazenado. E o seu principal hospedeiro são grãos oleaginosos, principalmente a soja. O Orysophilus surinamensis, um coleótra da família Silvaniden, o seu ciclo de vida é variável, sendo que os adultos podem sobreviver por 450 dias. É uma praga secundária, então ela depende de que talvez uma praga primária tenha atacado o grão, primeiramente, e os seus danos, eles podem danificar a massa do grão, sendo o dano expressivo quando ele ocorre em grande densidade populacional. Os seus principais hospedeiros é o milho, trigo, arroz, a soja, cevada e a aveia. O Criptolestes ferrugíneos é um coleóptero da família Cocogidae. O seu ciclo de vida é de 17 a 100 dias. É uma praga também secundária. E os seus danos, ele pode destruir os grãos fendidos, rachados e quebrados, e neles eles vão penetrar atacando o germe desse grão. E os seus principais hospedeiros é a soja, o milho, o trigo, o arroz, a cevada e a aveia. O Ancanthocelides obtectus, o coleóptero da família Brukidae, o seu ciclo de vida é de 23 dias. É uma praga primária. Os danos causados são pelas larvas desse inseto. E ela vai provocar uma perda de peso, a redução da qualidade nutricional, e favorecer a introdução de contaminantes secundários, como os fungos e micotoxinas. E os seus hospedeiros, principalmente as leguminosas, como o feijão. Passando aí para o segundo grupo, o grupo das traças, nós temos a citotroga cerealela, lepidóptra da família Gelequide. O seu ciclo de vida é de aproximadamente 30 dias. É uma praga primária. E os seus danos é a destruição do grão, alterando o peso e a qualidade. Os seus principais hospedeiros é o arroz, a aveia, o centeio, cevada, o milho e o trigo. A Plódia interpuctela é um lepidóptra da família Pyrállidae. O seu ciclo de vida é de 28 dias. É uma praga primária externa. E o seu dano é caracterizado por ela se alimentar preferencialmente do embrião do grão. Sendo que os seus prejuízos são menores em grãos armazenados em granel, pois os danos se limitam à superfície exposta da massa de grãos. E no caso dos grãos armazenados em sacaria, os prejuízos são mais elevados, em decorrência da maior superfície exposta. E os seus hospedeiros é o trigo e o milho. A Efésia coeniela, a nepidóptra da família Pyrállidae, o seu ciclo de vida é de 40 dias, é uma praga secundária e os seus danos é que ela prejudica a qualidade dos grãos armazenados por causa da formação de uma teia em sua superfície ou mesmo nas sacarias durante o armazenamento. E os seus hospedeiros é a soja, o milho, o sorco, o trigo, o arroz, a cevada e a aveia. Mas então, como nós iremos controlar estas pragas? Sem dúvidas, o melhor método de controle é a prevenção. Mas não sendo possível, nós temos então os métodos legislativos, os métodos físicos e os métodos químicos. Os métodos legislativos, ele consiste na quarentena e na sanidade. A quarentena, ela refere-se à proibição ou restrições impostas ao transporte dos grãos armazenados, supostamente infestados por alguma praga. E a sanidade, ela diz respeito às medidas de higiene, que devem ser tomadas para diminuir ou eliminar os insetos. Quanto aos métodos físicos, nós temos a temperatura, que tanto o seu limite superior como inferior pode provocar a redução desses insetos na área. Também a umidade relativa, tanto ela sendo aumentada ou diminuída, ela pode comprometer a densidade, a sobrevivência desses insetos. E a atmosfera controlada, alterando a concentração dos gases de CO2, O2 ou N2. Outros métodos físicos é o uso de pós inertes na dessecação, como argilas, areias e terra, terra de diatomáceos, sílica, aerogel e também não derivados da sílica. É o inseticida natural à base de terra de diatomáceos, provenientes de fósseis de algas diatomáceos, que possuem naturalmente fina camada de sílica e pode ser de origem maria ou de água doce. E também a remoção física, que consiste na utilização de um eficiente sistema de peneiras para como auxiliar na redução da densidade populacional das pragas. Outra forma física é a radiação. Os métodos mais utilizados é a radiação gama ou a aceleração de elétrons. No entanto, apesar da eficácia desse método, ele pode ter um entrave, que é a redução da qualidade dos cereais tratados, principalmente em cereais como o trigo, e também pode reduzir o teor das vitaminas A, C, E, B1 e K. Outro método físico é por meio da luz e som. A luz pode ser um atrativo para monitorar certas pragas de sementes e grãos armazenados. E o som, as ondas sonoras, elas demonstram serem eficientes no controle desses insetos. No entanto, o emprego desses métodos deve ser definido em termos de viabilidade comercial para ser possível apenas em situações restritas da armazenagem. De acordo com os métodos químicos, nós temos o tratamento preventivo, que consiste em aplicar inseticidas líquidos sobre os grãos na correia transportadora no momento de carregar o armazém e homogenizar de forma que todo grão receba esse inseticida. Não deve pulverizar logo após o grão sair do secador. Esse grão deve estar frio, não pode estar quente logo após ele sair do secador, pois o grão quente pode causar uma ineficiência na ação desse inseticida. E deve se instalar adequadamente com equipamento de pulverização, sendo que pode ser utilizado um equipamento específico para armazém ou ele pode ser adaptado com um pulverizador de lavoura. Então aqui, de uma forma mais explicativa, como que funciona esse tratamento preventivo, nós temos aqui a barra de pulverização, como a gente pode observar aqui na imagem, a correia transportadora, túnel ou passarela, que a gente pode ver que os grãos estão passando aqui, e o inseticida, ele está sendo aspergido, pulverizado em todo o grão, deve ser utilizado na barra de pulverização de 3 a 5 bicos de pulverização e devem ser colocados tambores ou homogenizadores, para que toda a massa de grão, ela receba a pulverização desse inseticida, para que toda a massa de grão fique prevenida do ataque desses grãos. De acordo com o Agrofit 2021, os grupos químicos utilizados no controle de pragas nas massas de grãos são os seguintes, os piretroides, os inorgânicos, os inorgânicos precursores de fosfina, os organofosforados e o acetato insaturado. Outro método químico é o tratamento curativo, que consiste no expurgo, o expurgo ou fumigação, que é uma técnica empregada para eliminar as pragas infestantes nos grãos armazenados com a utilização de gases. Ele deve ser realizado sempre que houver a infestação no lote, no silo ou no armazém. O local a ser expurgado, ele deve ser bem vedado, deve seguir as normas de segurança para os produtos em uso, e o gás liberado ou introduzido no interior do lote, ele deve ficar no ambiente em concentração letal para as pragas. Então, entendendo um pouco melhor como funciona esse expurgo, nós temos aqui na imagem o lote a ser expurgado. Na imagem B, nós já temos o lote a ser expurgado já envolvido com a lona adequada. Aqui nós temos o detalhe da vedação da lona com cobras de areia, para que não haja nenhum escape desse gás. E em D, nós temos o detalhe aqui da vedação na confluência das laterais, na base do lote, para impedir que esse gás seja vazado em algum momento do expurgo. E existem alguns equipamentos, existem esses três equipamentos, que são utilizados para medir a fosfina no ambiente, para verificar a concentração dela durante o expurgo dos grãos. Uma maneira de melhorar o controle, ou até de evitar a contaminação dos grãos por pragas, as perdas produzidas por essas pragas, é com o uso do manejo integrado de pragas, que prevê o conhecimento das condições de armazenagem dos grãos na unidade armazenadora, prevê a identificação de espécies e de populações de pragas ocorrentes e os seus danos, é a limpeza e a higienização das instalações de armazenagem, a associação de medidas preventivas e curativas de controle de pragas, o conhecimento dos inseticidas registrados, sua eficiência e da existência de resistência de pragas aos mesmos, a análise econômica dos custos de controle e da prevenção de perdas e a adoção de rigoroso sistema de monitoramento de pragas, de temperatura e da umidade relativa dos grãos. E então, o manejo integrado, ele vai ter alguns pontos. O primeiro é a mudança de comportamento dos armazenadores. Esse ponto, ele deve atingir, desde os operadores até os administradores da unidade armazenadora. Ele consiste em conscientizar essas pessoas, essas pessoas envolvidas nesse processo, sobre a importância das pragas no armazenamento e os danos diretos e indiretos que essas podem causar. O segundo ponto é o conhecimento da unidade armazenadora de grãos. Essa fase também vai, desde os operadores aos administradores. Eles devem, então, conhecer desde a chegada, passando pelo armazenamento até a saída desses grãos na unidade armazenadora. Então, deve-se identificar e prever os pontos de entrada e abrigo das pragas dentro do sistema de armazenagem, como também levantar o histórico do controle das pragas na unidade armazenadora nos anos anteriores, identificando os problemas passados para que possam, então, ser evitados esses problemas na atualidade. Outro ponto são as medidas de limpeza e higienização da unidade armazenadora, que consiste na utilização de simples equipamentos de limpeza nas instalações da unidade armazenadora, como vassouras, escovas e aspiradores de pó, que vão representar os maiores ganhos desse processo. E vão favorecer, então, a eliminação total de focos de infestação dentro da unidade. O que vai permitir o armazenamento adequado dos grãos. E a utilização, essa limpeza que deve ser feita, ela deve ser associada com a utilização dos inseticidas protetores, do método químico de proteção, que deve ser feito um tratamento periódico na estrutura armazenadora, para, assim, evitar a reinfestação por essas pragas. Outro ponto é a correta identificação das pragas. Então, essas pragas identificadas taxonomicamente, elas serão identificadas corretamente, vão nos dizer sobre a potencialidade de destruição que essa praga tem sobre os grãos e vai nos facilitar a tomar a decisão de qual medida de controle ser utilizada. Outro ponto é o conhecimento sobre a resistência de pragas aos inseticidas químicos, pois essa resistência, ela vai inviabilizar o uso de alguns inseticidas disponíveis no mercado e vai provocar perdas de elevados investimentos de capital. Outro ponto é o potencial de destruição de cada espécie de praga. É importante conhecer, por isso é importante conhecer sobre cada inseto, sobre cada praga, sua biologia, qual a sua fase que destrói os grãos, quais são os danos causados, porque isso vai determinar a viabilidade de comercialização dos grãos armazenados quando eles já foram, quando tem a presença desse inseto na massa de grãos. Outros pontos é a proteção do grão com inseticidas, o tratamento curativo e o monitoramento da massa de grãos. A proteção de grãos com inseticidas e o tratamento curativo já foi explicado no método de controle químico. E então, sobre o monitoramento da massa de grãos, os grãos devem ser monitorados durante todo o período em que permanecerem estocados, pois o acompanhamento da evolução das pragas vai permitir detectar o início das infestações, que poderão, assim, alterar a qualidade final do grão. Precisa-se ter um sistema eficiente de amostragem dessas pragas, como com o uso de armadilhas fixas de captura de insetos ou peneiras de malha de 20 milímetros e a medição de variáveis, como a temperatura e a umidade do grão, que são fatores que podem favorecer ou desfavorecer a presença desses insetos na massa de grãos. Quanto ao monitoramento da massa de grãos, ela pode ser feita pelo método tradicional, que consiste em coletar amostras de grãos em vários pontos do armazém e passar essas amostras em uma peneira de 20 por 20 centímetros com uma área de 2 milímetros. Essa peneira, ela deve conter um coletor que vai ficar assim retido às pragas para que depois possa ser identificado e quantificado essas pragas. Outro método é o uso de armadilhas de plásticos, que consiste em tubos de plástico de 2,5 centímetros de diâmetro e 36 centímetros de comprimento perfurados na metade superior. E aí essas armadilhas, elas são colocadas em pontos na massa de grão e permanece ali por um tempo determinado, que pode variar de 7 a 15 dias. Outro método são as armadilhas adesivas, que são mais utilizadas para as espécies que atacam a superfície do grão. Essas armadilhas, elas vão determinar a densidade dos insetos que estão voando no interior da unidade armazenadora e vai facilitar, então, o monitoramento periódico por meio da contagem desses indivíduos, permitindo, assim, fazer uma previsão da infestação, o que vai auxiliar na tomada de decisão, de controle ou não controle, dessa praga na massa de grãos. Deve-se ser, então, registrado o início da infestação para, sim, direcionar a tomada de decisão e, por fim, garantir a qualidade do grão. Então, é isso que um monitoramento de grãos, da massa de grãos, vai proporcionar, que é algo de extrema importância no manejo integrado de pragas. E para auxiliar no monitoramento da massa de grãos, existe uma ficha de monitoramento, que consiste nos pontos de controle, que são os pontos da unidade armazenadora e que pode ocorrer a presença dessas pragas, como, por exemplo, a máquina de limpeza, e tem descrito as pragas que podem ser encontradas nessa unidade armazenadora. Então, como é feito o preenchimento dessa ficha? Ela é preenchida numericamente mesmo e você coloca se o inseto foi encontrado vivo ou morto. Por exemplo, encontrei uma traça. Ela estava viva? Então, coloco um vivo. Se estava morta, um morto. E uma observação é que essa ficha ela deve ser preenchida no mínimo a cada 15 dias pelo responsável da unidade armazenadora. E outra observação é que deve-se acrescentar pontos de controle quando for necessário para caracterizar 100% da área dessa unidade armazenadora. Outro ponto do manejo integrado é o gerenciamento da unidade armazenadora. Que todas essas medidas elas devem ser tomadas através de atitudes gerenciais durante a permanência dos grãos na armazenagem que vai favorecer então uma diminuição das perdas da massa de grãos aumentando assim a sua qualidade do produto final. Então, como considerações finais nós temos que o manejo de pragas ele é de extrema importância no armazenamento dos grãos o controle preventivo ele é o mais eficaz e a implantação do MIP contribui consideravelmente nesse ponto o monitoramento também é de extrema importância para saber se há presença do inseto há quanto tempo que ele está ali qual dano que ele está causando e que vai nos auxiliar na tomada de decisão de controlar ou não controlar esse inseto na massa de grãos e existem poucos produtos químicos registrados para o controle dessas pragas o que pode favorecer então a seleção de insetos resistentes e que vai interferir no controle dessas pragas no mais eu agradeço pela sua atenção até aqui deixo aqui os meus contatos o meu e-mail o meu Instagram o Instagram do Núcleo de Estudos em Manejo Integrado de Pragas o NEMIP e também do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal muito obrigada do Núcleo de Estudos